Música Foi suspensa a decisão que anulou a demissão de trabalhadores e empregos em comissão da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a Caesb. O entendimento foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A repórter Carolina Chaves está no STF e tem ao vivo mais informações. Boa noite Carolina, qual era o argumento da Companhia de Água? Boa noite William. O argumento da Caesb contesta a competência da Justiça do Trabalho em julgar a ação civil pública que viola a decisão do Supremo já tomada sobre o mesmo assunto. O Tribunal Superior do Trabalho anulou as admissões desses trabalhadores que ocupavam empregos em comissão na Caesb. O Ministério Público do Trabalho alega que essas vagas não foram criadas por lei específica. Aqui no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu o pedido de eliminar da Caesb, mantendo portanto esses trabalhadores no cargo e suspendendo a decisão do TST até que o Procurador-Geral da República se manifeste sobre o assunto. William.